Mais uma vez, boa tarde a todos. Vou cantar uma canção de autoria própria que se chama Na Hora do Sim, uma música que eu fiz especialmente para casamentos, com o arranjo de Daniel San e Silvio Costa. Quem quiser também ver a versão original, o clipe oficial, também pode acessá-la no meu canal no YouTube, Rafael Raio. Será um prazer recebê-los lá no meu canal, ok? Olha só, percebi as coisas boas que me aconteceram. Foi difícil conquistar, mas no fim valeu. Vai, eu. Pense bem Na pessoa que lutou contigo até o fim Foi a mesma que no altar te disse sim Oh, sim Eu te falei Não importa o que aconteça Sempre vou te amar Coisas simples que fizeram me apaixonar Por você Na hora do sim Eu senti como se o pai te gravasse em mim E eu sei que fiz de tudo E eu sei que fiz de tudo Pra encontrar um amor tão puro pra dizer Na hora do sim Eu sei, eu senti como se o pai te gravasse em mim E eu sei que fiz de tudo pra encontrar um amor tão duro pra dizer sim Assim, na hora do ser, eu senti como se o pai te gravasse em mim E eu sei que fiz de tudo pra encontrar um amor tão duro pra dizer sim Muito obrigado a todos